Jogar a vó na pombra Mel, hipografia Mel, que sprite Sete horas da manhã e já deu pra perceber Quem será que vai ganhar se sou eu ou é você Na noite quando chego eu chamo atenção Com meu jeito de andar com cordão mais porradão Na estronda me formei nem precisei de cola Isso vem da minha infância eu não aprendi na escola A galera tá achando isso meio esquisito em Salvador Em qualquer canto eu jogo bonito A união ficou maneira é pura disposição Do Melo e McSprite fechamento de irmão A galera tá achando isso meio esquisito em Salvador Em qualquer canto eu jogo bonito A união ficou maneira é pura disposição Do Melo e McSprite fechamento de irmão Peraí, que peraí, que peraí Que peraí, que peraí A aré, 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 aré A aré, aré, aré Então viva a putaria A gente tá achando isso meio esquisito em Salvador Tudo bem A gente tá achando isso meio esquisito em Salvador A gente tá achando isso meio esquisito em Salvador Isso me faz um vento Sim... Sete horas da manhã e já deu pra perceber Quem será que vai ganhar se sou eu ou é você Na noite quando chego eu chamo atenção Com meu jeito de andar com cordão mais porradão Na estronda me formei e nem precisei de cola Isso vem da minha infância, eu não aprendi na escola A galera tá achando isso meio esquisito em Salvador Em qualquer canto eu jogo bonito A união ficou maneira é por a disposição O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL